Pois não foi, sua vida é a vida, e nunca me cansarei Eu já vivi tanto sentido, e sua voz me apoiou Tu na ordem, a luz dela, se entende a tua voz Não há dor, eu só, nem pulva E eu me perdi, te perdi o Senhor, e a tempestade se acaba Quem me perdi, te perdi, te perdi, e nunca me przez E já me perdi, te perdi, te perdi pellJa Tudo te perdi, te perdi, te perdi, te perdi, e nunca meçonarei Amém